E eu parei o carro A novinha me abordou, tô jogando papo A novinha me conquistou, ela entrou no carro Sentou e me deslobou e ligou o ar condicionado Que tá fazendo calor, aí foi só no geladinho Só no geladinho, nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Só no geladinho, só no geladinho Nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Aí foi só no geladinho, toma, toma geladinho Nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Só no geladinho, só no geladinho Nós dois fazendo amor Essa música aqui é uma de gato, não é nem conhecida ainda Tamo junto, hein? Tamo junto, é uma de gato É rando o teclado E eu parei o carro A novinha me abordou, tô jogando papo A novinha me conquistou, ela entrou no carro Sentou e me deslobou e ligou o ar condicionado Que tá fazendo calor, aí foi só no geladinho No geladinho, só no geladinho Só no geladinho, só no geladinho Nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Só no geladinho, só no geladinho, nós dois fazendo amor Aí foi só no geladinho, tomo, tomo geladinho, nós dois fazendo amor E ela por cima de mim, só no geladinho, só no geladinho, nós dois fazendo amor Canal U, W, D, Forzeiro, São Clássico TV, mundo da pisadinha Galera do interior, tamo junto, hein? Galeguinho do queijo, se é ver joias Soltanhas, joias, casa de show, se for Galeguinho frio, que treme, treme, treme Revisão de analítica, não, como tamo junto, hein? Marcos Potsons Marcos Potsons Legenda Adriana Zanotto 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 Esse amor diferenciado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto